Fala galera do canal Rolo K7, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de mais um filme indicado nas grandes premiações de 2021. Vamos falar do filme Pieces of a Woman. É um filme muito maravilhoso que já está em algumas plataformas como Netflix e Hopping. Então já dá para você conferir Pieces of a Woman. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar uma porção de likes, ative o sininho para chegar a todos os vídeos e bora para esse conteúdo que está legal. Pieces of a Woman vai contar a história de um casal, que é um casal que parece ter uma sintonia muito grande. Eles vivem bem ali e a mulher está grávida. E os primeiros 20 a 30 minutos é muito interessante porque vai contar como que foi o parto dela, do seu filho e vai ter complicações ali naquele parto, que vai ser o problema principal do filme. Parece que há uma negligência médica e eles perdem o bebê nesse início do filme. E depois vai ser uma luta para condenar quem fez a negligência médica. Não houve negligência médica. Vai ter ali um impasse sobre isso e o filme vai mostrar coisas muito boas. Destaque para a atuação de Vanessa Kirby, que foi indicada ao Globo de Ouro de 2021. Ela faz uma atuação cheia de sentimentos, cheia de força da mulher. Ela sabe chorar quando tem que chorar. Ela sabe apontar o dedo na cara quando é preciso. E ela sabe também ser muito dócil quando também é preciso. O Shia LaBeouf faz papel também no filme. Ele é o marido dela, que ele está desesperado na hora que tem que estar. Ele está nem aí para nada na hora que tem que estar. Ele é ogro quase sempre e tem as características dele que vai criar uma certa repulsa. Destaque também para Ellen Burstyn, que fez o Reckin para um Sonho muito bem. E ela está em um outro papel muito bem. Ela é a mãe da Vanessa Kirby, faz um papel muito interessante de mediadora dos conflitos do filme. Interpretando também muito bem. O filme vai passar por esses conflitos, falando como a dor para a mulher, que é o corpo dela, é as regras dela, como é muito maior do que para o homem. Como que as pessoas querem às vezes dinheiro ao invés de vida. Os traumas que são passados são muito maiores do que qualquer compensação. Então o filme vai tratar desses assuntos, que são assuntos minuciosos. E ele trata com uma delicadeza. O filme não tem interesse nenhum em ser rápido. Ele conta as coisas de forma devagar, para você ir entendendo todos os poréns do filme. Por que a pessoa vai ser movida a fazer tal coisa. Por que a outra vai ser movida a fazer tal outra coisa. E os personagens são interessantes. E a maioria do drama acompanha a visão da Vanessa Kirby dos fatos. E ela tem uma visão lúcida ali dos fatos. Por mais que o trauma dela seja um trauma muito gigante. Então é um filme que vai falar muito com algumas pessoas. Principalmente mulheres que já perderam filhos ou coisa do gênero em partos. Vai ser um filme meio pesado a primeira cena, que é a cena do parto. Então fica aí uma ressalva para quem quer deixar de assistir por esse motivo. Eu acho até justo, porque é muito real a cena do parto. E ela vai ficar na sua memória por um bom tempo. E no mais, o filme realmente é um filme interessante. Merece as indicações que teve ao Globo de Ouro. E Vanessa Kirby chega muito forte ali para concorrer com as demais. E o filme vale a pena a experiência. Netflix e Hopping tem o filme. Só colar lá, assistir e se divertir muito. E se você chegou até aqui, curte o nosso canal. E é novo, se inscreva no nosso canal. Deixe um monte de like. Ative o sininho. E bora incentivar para a gente falar mais dos filmes da premiação desse ano. Valeu galera!